Não fale mais o meu nome Não me telefone, por favor não pergunte por mim E se me esquece e some, se eu te ver de longe Eu vi na cara e fiz o que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Tô conseguindo dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque eu morro de medo De te perdoar Falando mal de você e eu E você nunca soube Eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal de você e eu E nunca você soube fazer e eu Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vale o real Eu adoro Eu tô embaixador para o comandante, comandante embaixador, muito prazer Fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim E se me esquece e some, se eu te ver de longe Eu vi na cara e fiz o que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Tô conseguindo dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque eu morro de medo De te perdoar De te perdoar E você e eu E você nunca soube fazer e eu Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer e eu Pague e mistério, eu também vou Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vale o real Mas eu Adoro Se ela bater o dedo, eu vou fazer e 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 eu vou Obrigado.